LP, Tubarão, Falcão Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fervelo e chapéu Rai no cão, o sonzão e o sul filme pretão E elas na carroceria, bate a bunda no chão Rai no cão, o sonzão e o sul filme pretão Elas na carroceria Dentro da Rai Luz, ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz, ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz LP, Balcão, Tubarão O pau torando e o sul filme pretão Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fervelo e chapéu Rai no cão, o sonzão e o sul filme pretão Elas na carroceria Elas na carroceria bate a bunda no chão Rai Luz, o sonzão e o sul filme pretão Elas na carroceria Dentro da Rai Luz, ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz LP, Balcão, Tubarão E pra você não esquecer É mais um do LP É mais um doczne Enfimor É mais um do messages E as barri Acabalam E as barri 15